TV Abrap e GGR Investimentos no 38º Congresso. Novas parcerias criam novas oportunidades. É por isso que a gente está aqui agora com o Carlos Simonetti. Ele é diretor comercial da Capitânia. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, Jessica. E você? Tudo bem. Explica para a gente por que a Capitânia está patrocinando o 38º Congresso. A Capitânia é uma gestora média. Nós temos 2,7 bilhões sobre gestão. E hoje, praticamente 65% do nosso passivo, dos nossos investidores, são investidores institucionais. Há cinco anos atrás, era 30. Então, esse segmento, o fundo de pensão, hoje é de longe o principal investidor da Capitânia. Não posso dizer que eu tenho 30 anos de Abrap, nem 20, nem 10. A gente está patrocinando a Abrap há quatro anos só, mas tem sido muito importante. É uma possibilidade de encontrar os 13 alocadores, fundos de pensão, que já trabalham com a gente, e vários outros que a gente está prospectando. E eu acho que a qualidade e o nível técnico das palestras me surpreendeu a primeira vez que eu vim na Abrap há quatro anos atrás e continua surpreendendo. Então, acho que faz todo sentido para a gente hoje, sendo que o fundo de pensão é tão importante para a Capitânia. Tá certo. E falando um pouquinho do stand de vocês, quais são os produtos e serviços que vocês estão apresentando para o público aqui? Claro. A Capitânia tem um foco específico e exclusivo em crédito privado e imobiliário. Então, nós temos hoje cinco produtos nesses dois segmentos, fundos abertos, e temos 12 fundos exclusivos também que atuam com atuação em crédito imobiliário. Desses 12 fundos exclusivos, nove são de fundações. A gente está apresentando um pouco mais do mesmo, como eu falei, crédito privado e imobiliário, e temos produtos muito competitivos, com performance muito consistente já, alguns com oito, nove anos de história. Certo. E o que representa, então, essa parceria entre a Abrap e a Capitânia? Eu acho que é como eu disse no começo, né? Hoje, 65% dos nossos investidores são fundos de pensão. O Congresso representa super bem esse segmento que é importantíssimo. Então, para a gente faz todo sentido. Eu, no começo de cada ano, quando eu tenho que discutir o orçamento para o ano, o que a gente vai patrocinar, o que não vai, a primeira coisa que eu fecho internamente é o Congresso da Abrap. Certo. E para a gente fechar esse bate-papo, como que a Capitânia prevê o futuro no Brasil? Como será que vai ser? Nós passamos aí, eu acho que, até o final do ano passado, dois anos muito difíceis. Muito difíceis. Eu acho que quem estava lá em 2014, jamais imaginar que a gente ia ter o ano de 2015 e 2016, como desenrolou, estagna na inflação, anos péssimos, ainda mais para crédito. A gente conseguiu passar relativamente bem, não tivemos nenhum grande trauma. E hoje a gente vê o futuro, especialmente dado esses últimos dois anos, a gente vê com muito otimismo. Tem um ano eleitoral, já em 2018, tem as incertezas desse processo eleitoral, mas eu acho que esses juros baixos, os juros já estão 8,25, vai 7,25, devem ficar por um período mais prolongado. Isso é muito saudável para as empresas, para os indivíduos, para todo mundo que tem dívida. Então, a Capitânia está bastante otimista. Está certo. Então, obrigada pela sua participação. TV Abrap, 38º Congresso, Previdência Complementar para todos.